olá pessoal muito boa noite pra vocês que prazer imenso ter vocês aqui novamente um pouco triste porque nós estamos terminando hoje o nosso circuito né mas estou feliz porque nós pudemos fazer bastante coisa essa semana deixa eu ver aqui a minha tela do youtube espera entrar um pouquinho que ela demora e vou pedir que vocês escrevam por favor se estão me vendo e ouvindo bem tá bom pra mim ainda não entrou aqui o youtube deixa eu ver hoje consegui entrar um pouquinho antes para poder conversar um pouquinho com vocês é que pra mim o youtube hoje ele está um pouco lento aí agora sim ok qualquer coisa eu fecho aqui também vamos lá vocês estão me vendo e ouvindo bem pessoal escreva aí pra mim por favor estão me ouvindo bem pessoal estão me vendo e ouvindo bem que ele vai pra mim por favor para saber que eu posso ir prosseguindo aí vou dando boa noite pra vocês aqui tá boa noite carina boa noite raimunda boa noite josé carlos correia jami de dantas boa noite florinda maria e brasília alu paula marilene dornelles maria boa noite rodisson pereira boa noite talmi prado alex martins prissi louca moto boa noite pra vocês sejam bem-vindos marcia linz luísa carvalho ana paula bressan jami já falei elizabeth pereira maria aparecida lima já falei também kátia neto pérez corretora de seguro eliana freitas obrigado obrigado a você também os marina lima a os marina tá falando que ela tá assistindo o vídeo de hoje que é porque você não prospera se vocês não viram esse vídeo que entrou hoje às 18 horas esse vídeo meu vale a pena ver ele fala sobre prosperidade wesley pantalhão boa noite vanessa camargo de zinere marcio fidelis e vanila lima e torli divina orlena e césar aparecida antônio boa noite pessoal vão chegando fica à vontade eu entrei um pouco mais cedo sempre que dá eu gosto de entrar mais cedo para ir cumprimentando vocês falando alguns nomes que eu sei que vocês ficam felizes gabriela gontijo queridíssima davi bispo anderson lima 17 darlene bueno jaqueline rodrigues elisa araújo fernanda rocha boa noite rosa zevedo eu fui ler o nome do victor subiu rapidinho aqui ele aí ó victor sebastian joselma malakias eliana silva serafim leandro pires sou emara freitas miguel lopes martins laís carvalho daniel deixa eu ver aqui peraí daniel daniel cadê o daniel sobe tão rápido aqui que eu não consigo ver as vezes peraí daniel tô achando seu nome aqui cara meu queridíssimo artur mito artur você virou um mito mesmo cara eu vi que você escreveu lá hoje você gosta quando eu respondo seu comentário que eu quando eu vejo seu comentário eu leio todos os comentários infelizmente eu não consigo responder a todos mas eu leio todos 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 eu entro várias vezes podia para ler às vezes eu dou um oi tal mas nem sempre o que é muita gente entendeu vamos ver aqui rangel araújo ercília lima eleon ranieri florinda maria susana castilho e usa feitosa boa noite pessoal américa paixão siélia matos se eu não me engano me engano subiu rápido assim consegui ver sonha barreto tânia sgari florinda maria já tinha falado ricardo araújo de jacarei eu já tinha falado também fábio benévite edson luiz santos boa noite meu querido eu vi lá que você ouviu que eu falei ontem aqui que eu te agradeci pela sua sugestão sempre sugira tá eu adoro quando vem sugestão até porque você é uma pessoa tão educada que pessoas educadas sempre eu ouço sempre eu peço que elas falam e sempre um prazer para mim o que eu não gosto é de falta de educação e também não gosta de crítica você sabe que tem gente que só critica e nunca dá uma sugestão para a gente né mas sempre que uma pessoa discorda o que ela escreve quando ela é educada gentil eu sempre respondo agradeço a carta e digo olha eu respeito a sua opinião muito obrigado eu acho que é é assim que a gente deve ser assim que eu ensino e assim que eu sou também eu me cobro muito isso de eu ser aquilo que eu ensino né fazer aquilo que eu mostro para as outras pessoas maravilhosos Flaviana Chagas Lidiane José Márcio Ferreira de Lima Rose Roseli Nunes Florinda Maria eu já falei Leila Silva boa noite José Damasceno boa noite Marcos Vinícius Carmelita Angélica Clair Cantarelli boa noite deixa eu ver o que a Clair falou aqui amei a aula de ontem muito obrigada mesmo obrigado também vocês por terem estado comigo né eu fiquei muito feliz de ter vocês comigo lá o pessoal deixa eu ver aqui no YouTube ó tá faltando cinco minutos para a gente começar o pessoal que tá chegando agora lembre-se de dar um like viu pessoal quando vocês deixam o like logo no começo da live o que acontece o YouTube entende como relevante e ele espalha para mais pessoas ele avisa mais pessoas né vocês que são inscritos no meu canal confirma aí agora se você ainda está inscrito porque o YouTube tem derrubado algumas inscrições também assim como ele não manda algumas notificações a gente fala para mim ação inscrito no seu canal não tô recebendo notificações é isso é YouTube é inexplicável mas é o que a gente a gente tem que estar assim né gente tem que se sujeitar isso porque eles é que ditam as regras né estamos aí com quase 400 pessoas Elisabeth Fagundes Antunes Andréia Merlo já tinha falado minha querida Niedia lá de Recife a Niedia essa queridíssima aí ela me acompanha desde 2010 nós nos conhecemos lá no dos congressos do dom e nunca mais ela deixou de me seguir tá eu fico sempre feliz vez em quando a gente troca os áudios eu fico muito feliz sempre fico feliz com carinho de vocês né que bom que vocês estão me escrevendo ouvindo bem eu vou pedir uma coisa para vocês também ó Vixe Maria porque Manu entendi boa noite Manu ela escreveu Vixe Maria eu não entendi porque depois ela me explica Jennifer Bispo gostaria de você saber se você leu meu comentário sobre uma sugestão Jennifer eu leio vários comentários né eu não me lembro agora assim especificamente se você quiser depois marcar aí na nos comentários é melhor depois do comentário porque o chat sobe tão rápido que eu não consigo ler mas eu posso pedir para minha equipe ficar de olho aí se você quiser escrever de novo depois do chat eu sempre respondo sugestões se eu não respondi provavelmente é porque eu acabei não vendo entendeu o Arthur tá perguntando nós não começamos ainda mas já vou responder Arthur qual a diferença entre equilíbrio e neutralidade eu não sei se eu entendi depende da para mim essas duas palavras elas não tem a ver uma com a outra né então se você puder especificar mais a sua pergunta eu respondo com o maior prazer do mundo tá que dessa forma eu não sei se entendi aí quando eu não entendo não tem como a gente responder né sereno você vai voltar a postar vídeos de manhã então querido olha todos os meus vídeos agora estou por que eu olho no youtube qualquer momento né eu tenho milhão e duzentos mil inscritos mas são mais de três milhões que assistem a pesca que tem muita gente que assiste na escrita eu fiz uma pesquisa no canal eu sempre faço nas estatísticas e o que o youtube mostra para mim é que o grosso do pessoal que me acompanha entra meio-dia começa meio-dia o grosso mesmo é 18 horas e de domingo é meio-dia então o que que eu tô fazendo agora eu tô pondo vídeos todos os dias às 18 e de domingos eu ponho 12 horas então não sou eu que escolho eu tenho que ver o horário que o pessoal tá mais ativo na internet porque o youtube ele considera isso também se o vídeo entra às 6 da manhã mas o grosso das pessoas só vai ver a 6 da tarde eu perco pontuação também com ele tem um tubo é cheio de regrinhas pessoal dá um trabalho medonho sem a gente tá sempre eu e a natália que trabalha comigo nisso a gente tá sempre olhando vendo comparando muda toda hora é assim mas tá bom porque é aqui que eu consigo falar com vocês né já na Ana Barreto boa noite acompanho você minha sobrinha de 6 anos gosta muito da sua menina Laura que legal e olha semana que vem eu começo gravar vídeos da Laura de novo e o canal dela vai pegar fogo eu parei um tempo que eu não tava tendo condição de fazer eu precisava terminar muita coisa no meu canal vocês sabem quem faz muita coisa ao mesmo tempo não faz nada bem feito eu gosto de começar aquilo que eu posso terminar então ela me cobra isso também eu falei para ela fica tranquila que nós vamos fazer né Milton Bucini meu querido e a Janaína minha querida estão presentes também eu não sei se a Sirlene o Bernardo o Raul o Gabriel o pessoal tá todo aí o pessoal de Ribeirão Preto mas se estiverem grande beijo para vocês uma excelente noite eu não sei se a minha querida Sulamita e sua mamãe sua vovó e seu irmãozinho lá do Rio Grande do Norte lá de Natal se elas estão presentes aí se estão Sulamita um beijo do tio Ivan para você com todo o carinho do mundo tá te amo muito beleza a Mery Crer disse peraí deixa eu ver que sobe muito rápido eu quero comprar o curso Mery o pessoal vai colocar hoje acho que você tá falando do mestre do destino eles vão colocar o link mais tarde aí tá mais ou menos no meio da Live pode ficar atento eles colocam aí se você tiver qualquer dificuldade também você pode escrever para minha equipe tá não sei se você tá nos grupos da Rota da Liberdade ou não se tiver é só escrever para o administrador do grupo e ele te passa tudo certinho tá qualquer dúvida que você tiver você pode falar com a gente a minha equipe tá toda espalhada pelo chat também me ajudando me dando suporte como eles sempre fazem sem eles eu não conseguiria fazer nada né quem assistiu a Rota da Liberdade já sabe que eu mostrei todos eles lá somos um time grande Simone Viana manda um beijo para minha mãe Marisa Marisa grande beijo para você e para Simone também obrigado por estar me assistindo aí tá pessoal estamos tá faltando ó não falta mais nada agora são 20 horas e eu já vou começar diretamente hoje eu não vou mostrar tela para vocês não vou mostrar vídeo nada hoje sou eu e vocês aqui essa é uma noite muito especial porque é uma Live de gratidão e celebração gratidão pelo que Ivan pela vida gratidão por vocês pela vida de vocês gratidão pela Rota da Liberdade por todas as lives que nós fizemos gratidão por nós estarmos vivos por nós temos pessoas que nos amam e as quais a gente ama também gratidão por essa noite pelo dia maravilhoso gratidão por todo o conhecimento que a gente pode trocar entre nós gratidão a as centenas de pessoas que subiram o nível e estão nos mestres no mestres do destino gratidão os depoimentos que elas me mandam gratidão pelo carinho de vocês né pelo fato de vocês estarem sempre com a gente aqui eu me sinto extremamente honrado e celebração porque celebração você sabe que é festa né celebrar é festejar festejar o que esse espetáculo maravilhoso grandioso que se chama vida humana né estar vivo é um negócio maravilhoso mas eu quero falar com você hoje especificamente sobre três razões pelas quais nada mais será como antes como assim Ivan nada mais será como antes é porque a partir de hoje se você realmente seguir o caminho que eu vou apontar para você você vai ver que nada mais na sua vida vai ser como antes vai ser muito melhor muito melhor do que você mesmo jamais imaginou na sua vida certo partiu o mito trabalhando aqui katiana e fronza sempre presente também obrigado pelo carinho sempre escrevendo falando com a gente isso mesmo fico muito feliz pela presença de vocês tá quando vai ter live para crianças a cláudia está perguntando cláudia teixeira meu filho de nove anos pediu para perguntar então querida cláudia diga para o seu filhinho para o seu guerreirinho que nós vamos ter agora essa semana semana que vem eu vou gravar vários vídeos com o palhaço tchutchuco e vou exibir no canal também entrevista com ele brincadeiras com ele tá e nós vamos fazer vamos gravar agora na segunda-feira que vem então daqui uns 10 dias já deve ter no canal é só ficar atento agora fala para o seu filhinho que ele tem que assistir o canal do tchutchuco chama palhaço tchutchuco tem vídeos engraçadíssimos lá também mas o tchutchuco é parceiro e nós vamos fazer muito mais vídeos aí fico feliz de saber que seu filhinho gosta muito bem pessoal agora eu tenho que parar de olhar no chat para eu poder trabalhar aqui com vocês certo eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo por isso é que eu gosto de entrar antes então antes de começar deixa eu falar aqui o seguinte a josimelo ela perguntou eu vi mais cedo hoje ela perguntou assim eu posso fazer o curso pelo celular jose respondendo você ó pode sim o curso online você faz ele no celular no tablet no notebook no computador ou na sua smart tv certo você faz onde quiser quantas vezes quiser ele tem um ano de acesso ele te dá direito a um ano de acesso você pode assistir com outras pessoas sua família tal sem problema nenhum você vai ter seu login e sua senha e a angela quagliato minha queridíssima também está sempre presente ainda não tive o prazer de conhecer nem sei como que ela é o que às vezes a fotinho de vocês é tão pequena que não dá para eu ver né mas a angela escreveu o seguinte que ela ela escreveu um monte de elogios e ela falou que ela tá tão grata que ela se propõe a fazer alguma coisa se a minha equipe precisar então angela eu passei o seu telefone é para o pessoal da minha equipe e um deles seu telefone não passei a sua mensagem e um deles vai entrar em contato com você e a gente quer saber mais quem é você o que é que você faz em que você gostaria de colaborar entendeu eu nunca desprezo assim uma uma pessoa que nos procura e que muita gente da minha equipe inclusive é veio tudo do nosso núcleo de alunos né a daiane exemplo veio do nosso grupo ela é lá do curitiba ela é aluna nossa e um dia ela nos escreveu e a gente começou a conversar e a gente gostou do perfil dela a convidamos para trabalhar com a gente a silmara que saiu recentemente ela também era aluna nossa a gente começou a conversar então veja o pessoal aí se vocês vocês acham que vocês têm vocês que acompanham o trabalho vocês têm interesse de trabalhar com a gente e assim por diante que vocês fazem usem os canais nem que vocês têm comentários nos vídeos alguma coisa assim ou manda um e-mail naquele contato arroba ivamaya.com.br e aí mas lembre sempre de dizer o seguinte né quem é você é porque que você gostaria de trabalhar com a gente o que que você sabe fazer em que é que você é bom e a gente vai devagarzinho conversando porque a gente tá sempre expandindo né gente boa gente sempre precisa não é mas lembre-se de dizer quem é você porque que você gostaria de trabalhar com a gente em que que você é bom em que que você é boa o que que você mais gosta de fazer e assim a gente vai conversando e de repente no próprio grupo de alunos vocês que já são alunos do mestre do destino também quando o grupo abre então a gente pode conversar sobre isso também não tem nenhum problema tá a gente vai devagarzinho consegue atender todo mundo ao mesmo tempo né mas é sempre bom a gente fazer assim ok olha sabia mara fala sobre narcisistas tá hoje querida infelizmente não é o assunto da live entende hoje a gratidão e celebração e como que a sua vida pode mudar então se eu entrar em qualquer outro assunto eu desvio o foco mas eu tenho vídeos do canal exatamente com esse nome como lidar com pessoas narcisistas vitimistas e assim por diante pode procurar lá aqui no canal que você vai achar você vai gostar bastante tá me perdoe mas hoje aqui eu não posso entrar nesses assuntos aí tá então vamos lá já falei da josimeiro já falei da já respondi a angela coagreato beleza agora vamos ao processo porque quais são as três razões pelas quais sua vida nunca mais será como antes nós estamos falando de gratidão 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 não é dizer obrigado isso é educação gratidão é um estilo de vida é uma decisão então quais são os três motivos pelos quais as três razões pelas quais nada mais será como antes se você incorporar na sua vida o primeiro deles anota aí é porque a gratidão ela é uma emoção que acessa áreas do seu cérebro eu não sei se você sabe disso mas o seu cérebro ele é uma usina que não para nunca ele nunca para ele trabalha em quatro ondas como eu mostrei numa live a três dias três noites eu mostrei numa live ele trabalha em beta alfa teta e delta são quatro ondas certo mas ele nunca para de trabalhar se você se ele parar é morte cerebral aí você morreu não tem como e o seu cérebro ele fabrica neurotransmissores certo ele fabrica hormônios neurotransmissores melanina melatonina serotonina endorfina ele fabrica um monte de coisas e ele fabrica ao longo das horas solares do relógio solar então quando você é uma pessoa grata que você incorpora a gratidão na sua vida você não reclama não lamenta você está feliz por estar vivo agradece por tudo que você tem ao invés de ficar reclamando do que você não tem quando você você se purifica nesse sentido que que acontece áreas do seu cérebro são ativadas e entre elas a área que fabrica a serotonina e a melatonina então veja bem a serotonina ela é um neurotransmissor duzentas vezes mais potente que a cocaína então ela eu poderíamos chamar grosso modo assim de uma droga natural a droga da felicidade mas só que ela não é uma droga ela é um neurotransmissor é um produto químico que o seu cérebro faz agora veja bem o seu cérebro ele só consegue fabricar a serotonina e a endorfina a partir do seu intestino grosso e esse é o problema de muita gente também porque veja bem a maioria das pessoas presta bastante atenção nisso a maioria das pessoas elas acham que os intestinos são para armazenar fezes e não são os intestinos são para eliminar as fezes quando a gente fala tubo digestivo é importante que você saiba isso o tubo digestivo ele começa na boca e termina no ânus tudo isso é tubo digestivo então ligado com o seu estômago tem os intestinos delgado e grosso ok as fezes têm que passar por eles mas elas não podem ficar acumuladas dentro deles e aí tá o grande problema do ser humano a grande maioria das pessoas não toma água suficiente certo come o que não deve não come fibras não come verduras não come frutas se enche de proteína come um monte de químico e tal e aí os intestinos ficam paralisados como assim vão paralisados a doença do século não é a depressão a doença desse século chama-se prisão de ventre e prisão de ventre não é gases intestinais não é o intestino preguiçoso ela tem o nome do intestino preguiçoso porque porque se você come três vezes por dia você tem que defecar três vezes por dia simples assim entrou tem que sair a mesma quantidade que entrou tem que sair e não tem conversa ponto final certo e aí o que acontece já ouviu falar de ressecamento porque que ocorre o ressecamento vamos entender qualquer pessoa entende essa linguagem que eu vou falar a pessoa não toma água suficiente ou ela toma água suficiente mas ela come comidas que resseca os intestinos então o que acontece tudo que tem lá dentro do intestino ele fica preso ali gruda ali dentro e apodrece ali dentro certo o sangue passa por ali a cada seis minutos quando ele passa por ali ele leva toda aquela podridão para o corpo inteiro ok e quando o intestino não funciona direito você não consegue seu cérebro não consegue fazer serotonina e endorfina entre outras coisas porque ele usa alguma coisa a partir do intestino para ele poder fazer aí as pessoas têm enxaqueca tem gente que tem enxaqueca terrível tal porque geralmente porque elas não tomam água suficiente e como os rins precisam de água para lavar o sangue a cada seis minutos eles começam a buscar primeiro nos intestinos no intestino grosso no intestino grosso ele tem umas células na parede dele que seguram água então o cérebro vai lá e busca água e retira tudo o intestino resseca e as fezes ficam ali depositadas certo quando ele não busca mais a água aqui que não tem mais aí ele vai retirar água do cérebro e aí a pessoa tem aquelas dores de cabeça violenta aí não consegue ser grato não consegue dormir fica irritado porque vocês acham que chama fulano de tal tá enfesado nossa com fulano tá enfesado hoje em significa dentro fezado é de fezes então o porquê que o cara tá assim tá cheio de fezes entendeu o peso que você tem presta atenção que eu vou dizer ó o peso que você vê na balança não é o seu peso estima-se que o adulto mediano ele tem de 7 a 11 quilos de fezes presas dentro do corpo dele você não acredita nisso pesquise sobre pesquise você mesmo no google sobre uma coisa chamada hidrocolon hidrocolon c-o-l-o-n colom intestinal hidrocolon quando se você faz uma terapia de hidrocolon você sai no mínimo cinco quilos mais leve do consultório porque porque é o que estava acumulado de você aí vai mas o que que tem a ver com gratidão tudo tudo tem a ver eu não falei que são sete áreas da vida gente pelo amor de deus e a área física não é uma delas você acha mesmo que você pode fazer mal para o seu corpo isso não vai refletir nenhuma outra área eu falei para vocês é como dominó sabe aquele monte de dominó em pé você derruba um derruba todos quando você vai entender um negócio desse para de tratar mal seu corpo para de comer tanto pão de padaria para de comer doce o tempo inteiro para de comer essas imundícias que vendem no mercado essas comidas para microondas é para de comer aqueles negócios que o povo chama de salgadinho da raiva de escutar falar isso salgadinho aquilo é veneno fedositos esgotitos detritos eu chamo tudo de malditos aquilo não entra em casa mas de jeito nenhum que minhas filhas comem negócio desse daí primeiro pelo cheiro que você já deveria desconfiar você abre o pacote aquele aquela maldição fede aquilo ali e as pessoas comem de monte e adivinha bebendo que coca-cola pelo amor de deus você quer se matar criatura compra uma granada e puxa o pino é mais simples ou pelo menos morre de uma vez entende e dão para a criançada isso aí essa é a alegria dos pediatras alegria de dentista alegria da farmácia eu conheço gente que é sócio da farmácia quando fala assim ah eu não tenho dinheiro não vai ter dinheiro mesmo que você é sócio da farmácia só que é sócio só no prejuízo né porque o lucro fica para quem é dono da farmácia claro então aí você já começou a entender ó se você não cuida bem do seu corpo você nunca vai ter um destino bom porque porque você é ingrato ingrata já começa aí o negócio certo você não cuida do seu corpo você não vai conseguir ter gratidão na sua vida que gratidão é você cuidar daquilo que te foi dado é o teu corpo físico é um veículo importantíssimo e não tem peças de substituição tá certo então a gratidão ela é um processo neuroquímico se você tiver com o organismo tudo funcionando o sangue limpo os intestinos funcionando duas ou três vezes por dia se você tiver sair você dorme bem você vive bem você não engorda além da conta entendeu você deixa de ser comido pela comida e passa a comer a comida você tira o maldito refrigerante da sua vida você tira uma série de coisas que fazem mal e você começa a tratar bem do seu corpo e aí o que acontece você começa a ser mais grato e o seu processo químico neural ele fica muito melhor do que ele é então essa é a primeira razão pela qual nunca mais as coisas serão como antes desde que você pratique claro ai vamos é tão gostoso encher a cara de refrigerante encher o seu nariz de guaraná antártica aí vai eu amo comer pizza toda noite e eu como hambúrguer e eu como mac maldito feliz e ai que delícia aquela batata frita eu preciso dizer que aquilo não é batata frita se é que você já não sabe disso né ninguém sabe o que é aquilo ninguém sabe mas a gente sabe o que aquilo aquilo não é que é batata frita né ah Ivan eu adoro donuts ai eu adoro essas coisas e tal mas maravilha o corpo é seu continue comendo né só deixa de ser hipócrita né de comer lixo e depois reclamar da saúde que você tem que sua vida não prospera não prospera mesmo não vai prosperar nunca você não vai ter dinheiro nunca você não vai ter felicidade nunca você não vai dormir bem nunca e você depende de tudo isso para você ser grátis dormir uma boa noite de sono ter paz com você mesmo com os outros entendeu que eu quero dizer aí você vai no mac ai dá um mac maldito aí para mim mac lanche feliz ai que maravilha vamos bater palmas para esses pais que levam a criança para comer essa maldição veja além de não ter valor nutritivo nenhum e por favor não acredite em mim não acredite em mim pesquise você mesmo tá pesquise você mesmo não acredite em mim eu falo aqui para que você vá pesquisar preste bem atenção bobs mcdonald's esse lixo todo aí além de não nutrir ele retira todos os minerais dos seus ossos e nas crianças então é pior ainda mas mas tem um brinquedinho toda semana ah então tá bom tem um brinquedinho importante é isso né entende e refrigerante gente que que nós vamos falar sobre refrigerante pelo amor de deus você acha que dá para ser grato tomando refrigerante não tem condição gente pelo amor de deus pesquise por favor não acredite em mim pesquise assim no google quais são os cinco alimentos top five do câncer você vai ver qual que tá em primeiro lugar eu não vou nem falar mais nada sobre isso porque eu não sou médico não tenho nada a ver com a sua vida eu tô aqui compartilhando algumas informações sei que muita gente vai ficar com raiva já vai xingar tudo bem não tem problema não ligo mais para isso eu prometi ontem né só não escreva besteira aí que eu dou voadora certo ontem eu tive que dar umas quatro voadoras aqui não escreva besteira aí se você não concorda beleza é direito seu não concordar mas não escreva besteira aí para mim e não escreva xingamento aí que eu vou te dar uma voadora que você vai voar três metros de distância certo porque eu não obriguei ninguém entrar na live você não gostou é só sair pela mesma porta que entrou tranquilo não obriga ninguém ficar beleza tô falando aqui de mim tô te dando conselho que eu me importo com você aí se não servir você se escuta por aqui solta por aqui e tal e para de ser hipócrita tá de falar para os outros que você tá gordo tá gorda porque você tem problema de tireoide para de ser hipócrita tem gente que tem problema de tireoide mas não é todo mundo não tem a maioria tem problema de gulozóide entendeu de comer mais do que cabóide no estomagoide entendeu come o dia inteiro eu conheço gente que come uma vez por dia só das cinco da manhã começa às cinco da manhã e vai até meia-noite não para de comer igual galinha de granja só para de comer quando a luz é apagada quando a luz estiver acesa tá comendo e depois não quer engordar vai engordar mesmo fecha a boca para você ver se você emagrece fecha um pouco a boca faz umas atividades físicas você vai ver se você emagrece mas é que dá trabalho é dá trabalho mesmo é assim mesmo mas beleza você que sabe ó não tem problema nenhum né a escolha sua ninguém tem nada a ver com isso maravilha então esse aqui eu tive que te prometi três razões e esse aqui é a primeira tá certo quando você é grato aí vamos mas como é que eu vou saber se eu sou grato ou não como é que eu vou saber se eu sou grato ou não é simples gratidão é um estilo de vida vou te dar alguns exemplos ouça essa história um homem um homem já adulto ele conta ele escreveu o seguinte artigo quando eu era criança criança ele falando né sou eu falando é a pessoa falando ele conta que quando ele era criança a mãe dele de vez em quando ela ao invés de janta ela fazia um lanche para eles para família e ele falou que ele se lembra bem de um dia ele tinha oito anos de idade a mãe dele botou um prato na frente dele do pai dele você viu o primeiro pai dele um prato com ovos linguiça e uma torrada queimada e ele viu aquilo e ficou olhando para o pai o pai sorriu para ela passou a geleia na na manteiga na torrada e comeu a torrada tudo e não falou nada ele ficou curioso com aquilo lá e o pai ainda falou assim nossa essa torrada tá deliciosa beleza à noite na hora dele dormir ele deu um beijo na mãe dele depois ele foi dar um beijo no pai dele ficou curioso e perguntou ele falou pai por que que você não falou nada da torrada tal e o pai dele abraçou ele falou meu filho sua mãe teve um dia duro no trabalho hoje o trabalho dela não foi bom ela teve vários problemas e no mais a mais uma torrada queimada não faz mal para ninguém então entenda meu filho todos nós temos imperfeições papai também não é perfeito eu erro muito não sou um bom cozinheiro tal o que adiantaria eu falar aquilo para ela hoje então ela se desculpou pela torrada queimada e eu disse para ela eu amo torrada queimada então aí eu vou te dar um exemplo simples ó como que você sabe quando alguém é grato pela esposa que tem quando não acha motivos para ficar reclamando de cada coisa você tem ideia como que é dura a vida de uma mulher você tem noção vocês homens que estão assistindo você tem noção como que é dura a vida de uma mulher trabalha o dia inteiro fora e às vezes depois tem que trabalhar à noite ainda chegar cansada e tal para nunca escutar um elogio o que é possível que a maioria dos casais são assim é a outra parte seja homem ou mulher faz um 500 coisas certas nunca abre a boca para falar nada mas se ficar uma coisinha fora do lugar se tiver um pouquinho mais de sal tal aí fala entende isso é ingratidão gente isso é ingratidão se eu sou grato pela minha esposa a esposa que Deus me deu então eu farei de tudo por ela eu não vou ficar apontando as falhas dela porque porque ela tem muito mais coisas boas do que alguma coisinha que eu não gosto isso é gratidão e aí você forma o seu destino agora que destino que você acha que tem o marido que vive criticando a mulher e que destino você acha que tem uma mulher que ela nunca elogia o marido mas é só ele fazer alguma coisinha fora do lugar ela aponta para ele gente se isso não é ingratidão é o que fale para mim se não é ingratidão é o que isso daí agora ouça outra história ó o menino chamado alfredo ele acordou numa manhã de natal e ele acreditava em papai noel ele era novo ainda tinha seis anos de idade ele acreditava em papai noel e ele acordou eles eram pobres ele foi correndo para debaixo da árvore de natal e ele viu que não tinha presente nenhum aí ele começou chorar que o papai noel tinha pulado a casa dele aí ele olha para a sala e vê no canto da sala o pai dele sentado no sofá e o pai dele chama ele por que está chorando meu filho ah pai o papai noel esqueceu de mim e o pai dele o abraçou e falou para ele não meu filho esqueceu não seu presente está aqui daqui a pouco eu te mostro ele e aí ele olhou para o pai e viu que o pai estava com os olhos vermelhos e o pai estava desempregado há um ano ele falou pai só estava chorando quando ele esqueceu seu presente também e o pai dele disse não meu filho você é o meu presente meu presente já está aqui agora venha que eu vou te dar o seu presente e o pai passou o dia inteiro com ele brincando foram ao parque fizeram saíram pela rua fizeram um monte de coisa à noite quando o menino foi dormir o pai deu um beijo nele tal quando o pai voltou no quarto para apagar a luz viu que tinha um bilhetinho uma carta em cima do criado mundo dele e ficou curioso e pegou e a carta era do alfredo para o papai noel e a carta dizia assim querido papai noel eu sei que ainda é cedo para pedir o presente do ano que vem falta ainda um ano mas eu gostei tanto do presente desse ano que eu quero lhe pedir o seguinte que o ano que vem o senhor me deu o mesmo presente é meu pai tirar um dia inteiro para ficar só comigo sem trabalho sem celular e sem nada esse foi o melhor presente que eu já recebi aí eu pergunto para você você tem crianças como eu tenho também você tem filhos adolescentes como eu tenho você tem filhos adultos como eu tenho você tem netos como eu tenho olha se você é grato é fácil de saber se você é grato grato quanto tempo quanto tempo você despende para as pessoas que você ama você acha que um pai que só trabalha que só vê tv que só joga videogame que só fica no bar e ele não gasta tempo com os filhos ele é grato pelos filhos que ele tem não mas também ele ganhou os filhos de graça não pagou nada por eles o ser humano em geral principalmente a boiada humana eles tudo que é de graça eles não valorizam receber o corpo corpo de graça então para que cuidar come um monte de coisa que não presta faz um monte de coisa que não presta e boa e os filhos não paguei nada pelos filhos então por que que ele vai se importar e ela então porque que ela vai se importar é mais importante ver a novela ver quem vai para o paredão no big merda brasil do que ela se preocupar em cuidar do marido dos filhos tá então isso é dos dois lados tá eu tô falando só de homem não não tô falando só de homem não não pensa não tá eu tô falando dos dois mesmo em gratidão que destino você acha que vai ter uma mãe dessa que destino você acha que vai ter um pai desse você acha que esse tipo de pai mãe é mestre do próprio destino não é agora não é mestre de nada a não ser da própria idiotice porque vivem como gado marcado depois não gosta que a gente fala não gosta é só não assistir vídeo porque se assistir vai escutar mesmo e sai com um quente 25 fervendo e eu tô me lixando para isso daí porque não dá para ficar quieto depois fala não eles são gratos sim eu agradeço todo dia agradece o caramba que agradece não adianta você falar uma coisa se você faz outra o que importa são seus atos não as suas palavras falar obrigado para alguém coisa mais fácil que tem qualquer retardado mental fala aí obrigado é obrigação da gente agradecer eu falo ser grato não é agradecer ser grato é completamente diferente essa é uma questão que você tem qual destino que você tá construindo para você lembra que todas essas noites eu falei e olha essa é a última noite que eu tô falando do mestre do destino porque hoje às 23 59 essa oferta sai do ar e eu dou minha palavra para você que duas coisas não vão mais acontecer esse ano eu não faço mais rota da liberdade e não vou vender mestre do destino por esse preço nunca mais eu farei esse preço aí eu já quem participou da rota sabe quanto vale só ele e um monte de bônus que eu coloquei em cima pelo preço que eu coloquei ridículo certo nunca mais eu faço isso eu deixei aberto desde o dia 10 a janela hoje às 23 59 eu não quero saber eu fecho para ela nunca mais se abrir por isso daí porque porque é justo e correto com quem já assumiu o nível isso aí não pode ficar a vida inteira não tem como deixar isso tudo e para você que acha que ai é isso aí ele faz isso para vender curso tal não não faço isso para vender curso não porque eu não vivo de vender curso graças a Deus agora se você acha que para fazer um curso não custa nada para gente então você precisa se atualizar certo horas de estudo câmera edição luz é celular pessoas para editar salário de pessoas plataforma que a gente paga ferramenta digital você pensa que é barato fazer tudo isso pesquise por aí que você está desinformado é que a gente ama o que faz e a gente faz com todo o amor do mundo você tem você viu o tamanho da minha equipe tem muito mais gente que você não viu ainda agora não é para você não é para você mas não venha falar para mim que é essas besteiras que de vez em quando o pessoal fala porque eu não aceito isso gente falando besteira para mim eu ofereço você não quer não quer beleza amizade é a mesma o canal vai continuar aqui vai continuar tendo vídeo de graça mas você tem que aprender a valorizar aquilo que é feito por você tá certo esse é o primeiro ponto dos três que eu queria falar com vocês deixa eu ver aqui se a minha equipe tá me mandando alguma coisa se algum de vocês perguntou alguma coisa peraí eu tô sempre em contato com eles aqui para não deixar passar nada peraí não nada de especial só o que já tinha antes da gente começar a conversar deixa eu ver aqui ó é deixa eu ver se tem algum comentário que vocês fizeram que eu deva antes de eu passar para o passo número 2 peraí gente estamos quase mil duas mil pessoas de novo graças a deus olha vocês com vocês são fantásticos vamos lá a minha equipe já tá pondo o link aí do mestre do destino se você ainda tá em dúvida e quer vir para dentro venha porque hoje a partir da meia-noite tchau filho aí não tem mais mesmo entendeu e não é por ser ruim nem nada não é porque é assim mesmo entendeu vamos lá eu sou aluno do mestre do destino primeira edição e recomendo muito a lília manceira obrigado ilha é ok tal deixa eu ver aqui olha posso posso antes de eu passar para frente aí eu vou falar para vocês eu vou contar toda a noite eu compartilhei um pouco de mim né então vou compartilhar com você algo que me emociona até hoje tá marcou demais a minha vida meu filho mais velho ele se chama bruno pensando um homem maravilhoso não é porque é meu filho é porque ele sempre foi um filho maravilhoso amoroso dedicado ele nunca me deu dor de cabeça tem ele começou a trabalhar com 15 anos de idade aquela época 14 anos inclusive aquela época hoje ele tem 38 anos quando ele tinha 14 é aqui no brasil o jovem podia trabalhar o adolescente hoje não hoje pode matar fumar craque assaltar pode dar balão pode estuprar só não pode trabalhar entendeu é esse é o brasil que a gente vive hoje o brasil que eu cresci o brasil que meu filho cresceu era um país que dava orgulho da gente viver hoje infelizmente eu digo para você que eu tenho vergonha certo eu tenho vergonha desse país do que fizeram com esse país mas tudo bem esse não é o assunto não quero falar disso que daqui a pouco já começa a entrar os imbecis aí e tem gente que você não pode falar falar desse assunto que já começa então vamos lá vamos passar por isso com 14 anos ele começou a trabalhar sob protestos claro ele não entendia naquela época hoje ele me agradece hoje ele é empresário o bruno ele quando conheceu a atual esposa dele a viviane minha nora eles mesmos economizaram eles pagaram a festa de casamento eles compraram apartamento deles mobiliaram pagaram tudo ele nunca me deu dor de cabeça nunca é um filho maravilhoso certo quando ele tinha 15 anos de idade isso nunca mais esqueci ele já tava trabalhando fazer um ano certo e eu pegava muito no pé dele porque eu queria que ele fosse eu não era aquela época o pai que eu sou hoje né não tinha essa bagagem que eu tenho hoje e eu pegava muito no pé dele porque ele era antítese minha eu era de um jeito e ele sempre foi mais tranquilão mais pacato ele ele sempre foi mais filho da mãe dele da minha ex mulher do que meu ele era muito parecido com ela ainda é e aquela época como eu era muito zeloso esse jeitão meu eu pegava muito no pé então quando eu encontrava com ele em casa na hora do almoço e tal eu pegava no pé dele achando que tava fazendo tudo bem e um dia eu lembro como se fosse hoje um dia eu girou a minha chave entende eu pensei puxa vida ele tem tantas qualidades e toda vez que eu encontro com ele eu tô sempre olhando o que ele tem que melhorar e pontuando isso para ele olha ele é adolescente daqui a pouco afasta ele de mim porque eu já ensinava aquela época que as palavras produzem criam pontes ou abismos e aí teve um dia que aquilo me comoveu profundamente eu percebi como eu tava errando aí eu liguei para ele e falei filho vamos almoçar juntos hoje ele falou vamos pai ele sempre gostou assim de de comer filé parmegiana essas coisas né e nós fomos almoçar e aquele dia nunca me sai da memória porque almoçando eu falei para ele olha meu filho eu quero comentar com você o dia mais feliz da minha vida que foi o dia que você nasceu e que eu te vi pelo berçário porque aquela época a gente não podia assistir o parto né e até podia mas eu não tinha dinheiro para isso né você tem que pagar para assistir o parto e eu falei quando eu te vi no berçário que te mostraram para mim eu não sei explicar a emoção que eu senti então quero que você saiba que eu te admiro muito que eu te amo muito que você é um jovem fantástico e tal eu quero que você me perdoe por favor porque nos últimos tempos toda vez que eu te encontrava eu ficava pontuando alguma coisa eu quero que você saiba que eu não falei mais isso e eu prometi isso naquele dia e nunca mais eu fiz você viu hoje ele tem trinta e oito anos ele tem meu netinho giovanni que vai fazer quatro anos e a gente tem um relacionamento tão bom mas tão bom que a empresa dele presta serviço para mim e a gente conversa hoje como pai e filho como amigos como empresários como investidores e cada vez ele me dá mais orgulho e a gente se abraça e se veja a gente fala do nosso amor assim mutuamente entende eu tô te falando isso porque talvez você que tem filho sejam eles da idade que for talvez você não perceba mas tem época que você fica só pegando no pé pegando no pé e não valida sabe não valido que eles são é esquece da noite para o dia o milagre que é a gente ter filhos sabia que tem gente que daria qualquer coisa para poder ter um filho você sabia que tem gente que tem fortunas e a mulher não consegue conceber eu conheço casais que daria uma vida para ter um filho que nascesse deles assim do ventre deles entendeu e não pode ter e tem gente que tem e não valoriza sabe por isso que eu tô compartilhando isso com você como eu errei lá atrás e dou graças a deus até hoje por ter percebido eu queria falar isso para vocês também entendeu para que você para que você pudesse ter isso com você entende para que você pudesse olhar um pouco para você mesmo e ver como é que isso poderia ser para você entendeu o quanto que você poderia será que você não anda distraído será que você não não a vida não tem te engolido e você não sabe direito o que fazer com essas informações tem deixa eu ver se tem algum comentário que eu precise responder e já continuo para o segundo ponto aí tá peraí aproveite aí para vocês escrevam aí para mim por favor faz sentido para vocês tudo isso que eu tô falando alessandra alessandra está perguntando eu escolhi me dedicar em boletos parcelados para vencer amanhã ainda estarei participando do mestre de ensino alessandra todos que comprarem hoje até as 23 e 59 e vocês que não tem cartão de crédito é só escrevendo o grupo onde vocês estão da rota escreve para o administrador e diz olha eu quero a opção boleto parcelado eles explicam para vocês pode ser boleto parcelado em quatro vezes que a opção que a hotmart oferece tá então claro é vale o dia que você fez a compra tá agora quem comprar a partir de amanhã já não consegue mais porque nem o link não vai estar ativo mais só por isso que eu avisei vocês tá deixa eu ver aqui ó eu fiquei em dúvida aqui Ângela você escreveu assim tive que blindar meus ouvidos aqui eu queria saber porquê francamente eu não entendi é algo aqui que foi falado é algo que te ofendeu alguma coisa assim eu gostaria muito de saber se você puder escrever depois por mim eu agradeço tá mas de repente é porque na comunicação escrita às vezes a gente não entende eu prefiro perguntar do que julgar né muito bem o Wagner Ribeiro não recebi pdf do curso veja precisa ver qual pdf você tá falando que eu não sei mas se for bônus os bônus são liberados só numa determinada data você pode conversar com a minha equipe perguntar os bônus eles não são liberados nos primeiros dias depois de um certo número de dias lá pelo módulo por exemplo dois ou três aí que vai porque é para ter sentido entendeu para ter sentido que se a gente liberar todos os bônus a pessoa nem sabe o que fazer com aquilo então tudo foi estruturado direitinho o João fez um vídeo hoje que nós vamos mandar no grupo para vocês ele fez um vídeo mostrando como que é o curso por dentro o vídeo ficou com três minutinhos é rápido para assistir o João faz com maestria esse tipo de coisa né deixa eu ver aqui antes de continuar peraí muito bem vamos lá então é então agora eu quero falar com vocês deixa eu ver eu fiz umas anotações aqui eu não quero esquecer peraí que eu já falei que é para não falar de novo tá muito bem então o primeiro ponto que eu falei é o que é que a gratidão ela quando você deixa ela fluir ela é um processo neuroquímico então isso isso abre as portas da sua vida então que gera uma série de coisas que você precisa para compor o seu destino veja nenhuma nenhuma pessoa que não seja grata que não viva grato em gratidão ela vai ter o destino que ela quer um destino bom destino feliz não vai ter porque a gratidão é uma semente e quando você quando você planta gratidão você vai colher milagres é sempre assim gratidão é semente de milagres chovei se o cristiano mandou alguma coisa aqui peraí 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 que eles já já eu faço o que você tá pedindo tá muito bem então vamos lá o segundo a segundo motivo pelo qual a segunda razão pela qual nada mais será como antes se você seguir os passos que eu estou te sugerindo é pelo seguinte ó a gratidão ela traz alegria ela produz na sua vida lembra que eu falei da serotonina a serotonina é o hormônio do prazer a serotonina é o hormônio da alegria tanto que existe um horário do dia se eu não estou enganado entre 8 e 10 da manhã existe esse horário que o seu corpo seu cérebro fabrica uma grande quantidade de serotonina é o horário ideal para ir no dentista por exemplo que a serotonina ela é um anestésico natural a endorfina também é um anestésico natural então a endorfina e a serotonina são coisas que você precisa a melatonina que é o hormônio do sono ela também começa a ser fabricada por volta das 20 horas ela vai preparando você para dormir por isso que cada hora dormida antes da meia-noite vale por duas e cada hora dormida depois da meia-noite vale a metade o sono também extremamente importante para sua saúde entenda isso também quanto é tempo trocar o dia pela noite é uma coisa tenebrosa que você vai pagar o preço por isso depois bota uma coisa só cabeça só você tem que dormir em média sete horas por noite quando você dorme menos de sete horas você envelhece mais rápido e engorda quando você dorme mais de sete horas você envelhece mais rápido e engorda isso aí é a lei da natureza você não consegue mudar tá certo pesquise sobre isso mas pesquise com gente séria certo pesquise com médicos sérios porque médico é o que mais tem por aí hoje e o que tem de picareta vocês não fazem ideia gente em qualquer profissão tem picareta e na medicina não é diferente vocês forem pesquisar pesquise com gente de peso pesquise com médico sério nós estamos falando de Dayan Siebra nós estamos falando de de Rodrigo Ribeiro nós estamos falando de Rodolfo Aurélio nós estamos falando de vários médicos que são bons são pessoas comprometidas com a profissão delas e não com o din din você sabe disso não precisa nem entrar muito no assunto aí tá muito bem a segunda razão então pela qual nada vai ser como antes você seguir o caminho certinho é porque a gratidão ela produz alegria e alegria chama prosperidade e aí você fica próspero nas sete áreas da sua vida aí você ganha mais dinheiro você consegue lidar aplicar as quatro leis do dinheiro você consegue dormir bem você consegue ter paz você consegue estar equilibrado espiritualmente você se realiza na profissão você fica bem com você mesmo nunca mais vai precisar tomar remédio para depressão ansiedade pânico insônia pressão alta diabetes essa coisa nada toda que o povo tem hoje em dia gente já reparou quanta gente doente tem nesse mundo você não entende que o corpo humano não foi feito para ficar doente você não entende que para uma doença aparecer no seu corpo antes ela se manifestou aqui e aqui então quando você vê uma pessoa doente você sabe que antes disso ela é doente aqui e aqui tem gente que é viciado em remédio você pode não acreditar em mim mas tem gente que toda semana vai na farmácia para ver se chegou alguma coisa nova sabe tudo de remédio adora falar de doença o dia inteiro isso é ser grato não isso não é ser grato uma pessoa grata ela não fala de dor ela não fala de doença ela não fica reclamando pela vida por quê porque ela tem alegria e por isso que ela é próspera agora você já conhece você conhece eu desafio você a me apresentar um negativo um reclamão um maledicente que é rico que é bem sucedido que tem uma vida plena que tem saúde para dar e vender você não vai encontrar gente simplesmente que não existe existem dois tipos de pessoas aqueles que eles têm gratidão e por isso eles têm clareza mental aí quando surge uma oportunidade eles aproveitam e tem aquele que ele tá sempre protelando porque ele quer que alguém faça algo por ele existem só dois tipos de pessoas aqueles que reconhecem que eles têm que mudar e que eles precisam de ajuda e eles aproveitam as oportunidades e aqueles que acham que a culpa é dos outros a culpa da esposa do esposo do pai do filho e acabou não vai entendeu a pessoa não consegue sair de lá eles querem uma pílula que resolva todo o problema deles não adianta olha escute bem essa frase ela é um pouco longa mas vale a pena escute bem essa frase um homem pode se trancar no seu quarto escuro e jurar por todos os deuses que ele acredita que a luz não existe porém lá fora o sol continua brilhando e a escuridão só existe naquele quarto medíocre daquele homem medíocre com sua mente medíocre não adianta a verdade não tem como você fugir dela é assim entendeu é assim você tem que trazer a gratidão para sua vida ela traz alegria traz prosperidade lembra a coroa da vitória que eu mostrei a coroa da vitória o tripé do sucesso pleno nas sete áreas da vida mostrei na rota liberdade ó coroa da vitória liberdade felicidade e prosperidade liberdade você se libertar das reclamações da angústia do choro da negatividade da ingratidão aí você toma decisão de ser feliz e aí você passa a ser uma pessoa feliz independente das circunstâncias e aí você fica próspero e depois que você fica próspero se o seu desejo é ganhar bastante dinheiro você não vai ter dificuldade nenhuma mas não é só dinheiro é dinheiro paz saúde felicidade o casamento equilibrado uma vida boa com os filhos e tal aí você vive sabe porque quando chegar no fim da sua vida presta bastante atenção no que eu vou te dizer agora ó se você tiver a sorte de morrer de repente entendeu por exemplo que morrer todos nós vamos e a gente tem que falar disso naturalmente se você tiver a sorte de morrer no estalo dormindo ou com ataque cardíaco fulminante e você morrer assim opa que maravilha mas se você não tiver essa benção e se você ficar algum tempo na cama ou se você sofrer um acidente ou você ficar doente e você tiver um tempo antes de morrer veja eu vou lhe dizer uma coisa muito sério eu não sei os seus últimos minutos de vida eu não sei quais os pensamentos que passarão pela sua cabeça mas eu sei quais pensamentos não passarão pela sua cabeça e quando você estiver no leito de morte sabendo que você vai morrer porque você vai saber o dia que você vai morrer você sabe você tem que você recebe esse essa comunicação você não vai pensar na novela você não vai lembrar de rede escroto engana tonto você não vai lembrar de programas imbecis de domingo na tv você não vai se lembrar de foto do pudim que os outros comem no facebook do dedo do pé dos outros onde as pessoas vão viajar você não vai lembrar das dívidas que você tem para pagar você não vai lembrar de nada disso você não vai lembrar você homem que também assistindo nos seus últimos momentos de vida você não vai se importar em quem está ganhando a taça libertadores do raio que te parta você não vai lembrar você não vai saber que ano que a copa maldita do maldito mundo nada dessas coisas quem tá na pole position da fórmula um esse ano não os seus últimos minutos de vida vai passar um filme na sua frente e eu espero que quando passar esse filme você olha para ele e diga assim eu vivi plenamente eu aproveitei a minha vida eu amei abracei beijei eu valorizei tudo que eu tinha de melhor na minha vida eu fui grato eu espero que quando aquele filminho passar você tenha essas recomendações aí porque a maioria das pessoas não tem elas morrem em amargura em sofrimento em arrependimento porque desperdiçaram a vida inteira e a maior responsável pelo desperdício de uma vida chama-se ingratidão a ingratidão é a mãe das tragédias e a gratidão é a mãe dos milagres você pode não acreditar em mim mas depois que eu me tornei um homem grato em tudo e por tudo certo os rios do céu se abriram a porta do céu se abriu e os rios do céu são despejados da minha vida abundantemente e posso falar uma coisa você se você já me acha louco você vai me achar mais louco ainda todos os dias quando eu acordo de madrugada eu desço para a parte superior para a parte inferior da minha casa eu olho o céu eu abro as portas de vidro assim olho o céu eu abro os braços e digo assim senhor eu sei que todos os dias o senhor derrama um monte de milagre um monte de bênção e eu sei que tem um monte de gente que não recebe porque eles são ingratos eu estou aqui senhor derruba tudo em mim tudo que eles não quiseram derruba e ele derruba ele derruba um monte de coisa todo dia coisas que você não quis coisas que as outras pessoas não quiseram que vivem reclamando vivem reclamando que não tem dinheiro vivem reclamando da esposa do marido reclama da comida reclama da internet reclama disso reclama daquilo só sabe reclamar certo e preste bem atenção no que eu vou dizer ó se você é daquele tipo de pessoa que quando o despertador toca você põe no soneca na soneca uma vez duas três você tá a caminho da sua própria cova uma pessoa que não fica feliz quando o relógio desperta esse puxa tô aqui de novo vou lá você tem sérios problemas o seu destino nós já sabemos qual é o seu destino é aquele que você tá construindo agora porque se você não desperta feliz por estar vivo ouça bem é porque você já morreu e se for o seu caso compre um caixãozinho e manda o pessoal te enterrar urgente porque lugar de morto é debaixo da terra eu sei que é duro escutar isso mas você precisa escutar e eu não falei que eu ia fazer live para falar coisa bonita para você ficar feliz e dando risadinha não foi isso pode ver que eu titulo aí eu falei três razões três motivos pelos quais nada mais será como antes e não será mesmo porque essa live vai ficar cravada na sua memória certo muito bem eu vou te falar o seguinte ó antes de eu ir para o ponto número três eu vou te falar o seguinte ó um dos homens que eu mais admiro no mundo desde os meus vinte anos de idade depois de Jesus Cristo um dos meus principais mentores que eu leio os livros dele todo ano desde os meus 20 anos de idade então eu tô com 58 você faz ideia de quanto tempo ele conta o seguinte ó quando ele estava com 52 anos de idade ele não conta porque mas ele tinha cometido tantos erros que ele tinha perdido o dinheiro família casa divinidade e ele passou a morar na rua pensa bem passou a morar na rua e ele tinha só uns trocados aí um dia ele tava tão infeliz por ter perdido tudo ele tava em depressão ele tomar uma decisão ele pegou os últimos dólares que ele tinha comprou um revólver e comprou uma bala e decidiu meter a bala na cabeça aí ele disse que fez uma oração antes e falou o seguinte senhor antes de eu me matar me ajuda a encontrar o sentido da vida porque eu tô com 52 anos e por que que eu tô assim desse jeito qual o sentido da minha vida por que que eu vim ao mundo eu vim ao mundo para sofrer tudo isso e aí ele tomou uma decisão logo depois da oração ele foi para uma biblioteca e ele ficou durante dias na biblioteca o dia inteiro lendo livros pelos títulos que ele pudesse encontrar o sentido da vida e num dos livros ele encontrou a resposta num dos livros ele encontrou essa resposta e desse dia em diante ele decidiu que ele ia mudar a vida dele em menos de sete anos ele se tornou um dos maiores palestrantes do mundo um dos maiores escritores do mundo o primeiro livro que ele escreveu foi traduzido em cinquenta e oito idiomas e vendeu milhões de cópias ele se tornou um editor de sucesso e ele deixou uma obra ele morreu perto de 90 anos e deixou uma obra gigantesca um dos alunos dele desde os vinte anos sou eu o nome dele é Og Mandino você deve ter ouvido falar é o cara que escreveu maior vendedor do mundo maior vendedor do mundo dois maior milagre do mundo maior milagre do mundo dois é a ressurreição de cristo o mago das palavras a melhor escolha é você pode ter uma vida melhor e assim por diante é longa obra de dos vinte aos vinte e cinco anos de idade eu comprei a obra dele inteira e li tudo e até hoje se você conversar com a minha equipe até hoje todos os dias de manhã é sagrado como a luz do sol eu pego um trecho de um livro dele e mando para o meu time e digo essa nossa reflexão de hoje para que eles leiam para que eles vibrem para que eles entendam o trabalho que nós estamos fazendo você entendeu ele tava pronto para se matar e o que que você acha que ele descobriu naquele dia ele descobriu que ele era o responsável por tudo mas que a vida não tinha acabado eu não sei se você sabe disso isso que eu vou te falar não não acredite nisso que eu vou te falar agora tá pesquise 83 por cento dos milionários e milionárias desse mundo certo eles ficaram ricos depois dos 55 anos tá depois dos 55 anos é que eles ficaram milionários então não sei quantos anos você tem mas ontem eu mostrei um depoimento do mestre do destino que deve ter sido um tapa na cara de um monte de gente a primeira mulher que falou tem 74 anos de idade e ela falou eu sou fulana de tal eu tenho 74 anos de idade moro aqui em tal lugar e eu comprei o curso mestre do destino e mudou minha vida nisso nisso daquilo veja com 74 anos de idade ela acredita que ainda tem coisa para aprender e você com 40 anos de idade você tá aí encostado 35 anos de idade já tá morto é isso já tá pronto para ser levado debaixo da terra acorda pelo amor de deus abre esses olhos para de reclamar enxugue esse rosto levanta esse queixo endireita essas costas por favor se veste direito pentei o cabelo faz a barba se arruma vai para a vida tem um monte de gente precisando para de chorar que que é isso não tem vergonha não viver chorando viver imprestável aí na vida aí não tem vontade de você não tem vontade daquilo e quem que você acha que tem vontade ninguém tem vontade toma vergonha nessa cara afina suas suas velas aí vai para a vida tem muita vida ainda para viver pelo amor de deus gente enquanto você tá vivo tem esperança ainda que que isso depois quer que eu fale de outro jeito que jeito que eu vou falar de outro jeito se eu gosto de você se eu me importo com você senão eu estaria aqui ué certo muito bem n matsunaga tem 64 anos ainda tenho tempo claro que você tem tempo claro que você tem tempo eu acabei de falar isso eu tenho 58 certo eu girei a minha chave já contei essa semana eu girei a minha chave da riqueza e da prosperidade e da felicidade plena da coroa da vitória se eu tenho 58 eu contei para vocês que eu girei a minha chave com 55 agora você tem 60 e poucos anos está começando a viver agora adolescente ainda eu tenho 58 eu vou morrer com 128 eu tenho 70 anos você imagina as coisas que eu consigo fazer veja você precisa de uma decisão você precisa de um segundo para girar a chave é um segundo uma decisão e ela gira chave no caso dog bandido foi um livro que ele encontrou na biblioteca e você vai encontrar a tua chave onde com certeza não é deitada no sofá com certeza não é assistindo redes croto engana tonto e nem vídeo imbecil que o povo manda para você de nego caindo bater na cabeça nego caindo não precisa de falar de pessoas caindo bater na cabeça e tal tem que tomar cuidado quando a gente fala né porque hoje em dia né com mimimi que tem aqui no interior de são paulo a gente costuma de falar a nego não presta atenção neguinho neguinho pensa que não sei o que era jeito de falar hoje você fala assim é nego cai a gente vai falar ai racista e tal os mimizentos são sempre de plantão né então para os mimizentos de plantão se acaso você for mimizente assistir a live depois saiba que eu para sua opinião eu dou um grande dane-se dane-se o que você pensa que você deixa de pensar eu não falei por mal e quando der na tela eu vou falar mesmo dane-se porque não é o que eu falo é o que tá por trás das minhas palavras certo inclusive pessoal eu quero dar uma notícia para vocês aqui antes de eu ir para o terceiro ponto uma notícia quentíssima amanhã nove horas da manhã eu estarei reunido com a natália uma moça especial que me ajuda no canal do youtube e amanhã nós vamos criar um segundo canal para mim vou criar um canal alternativo para mim que terá um outro nome e nesse canal vocês se preparem nesse canal eu vou falar tudo o que eu não posso falar aqui tudo o que eu não posso falar aqui nesse canal eu vou falar sobre todas as coisas que estão engasgadas aqui na minha garganta então quando eu criar esse canal eu vou te convidar para conhecer aqui eu vou continuar falando desses assuntos gratidão liberdade é maestria emocional mestre do destino domínio do tempo final de lidar com pessoas já no outro canal você vai ver um outro lado meu que eu vou com os dois pés do peito de um monte de gente aí e vou pagar a bronca vou pagar para ver a bronca porque eu não faço isso aqui porque o youtube pode derrubar o meu canal e eu perco tudo que eu construí todos esses anos aí certo fazia tempo que eu vim orando por uma solução então me aguarde aí porque já já vocês vão ouvir falar de mim e não será nessa maciez que vocês veem aqui não lá vocês vão ver o negócio nu e cru como é que tem que ser mesmo porque porque eu tenho direito de ter a minha opinião nesse país que virou um lixo nesse país onde o brasileiro padrão tem o cérebro do tamanho de uma ervilha alguém precisa falar alguma coisa porque porque ficar em silêncio é colaborar com o mal e eu tô cansado de ficar em silêncio eu devo isso aos meus filhos aos meus netos e as pessoas que confiam em mim também tá certo muito bem deixa eu ver antes de eu falar o terceiro ponto deixa eu ver se mais alguém perguntou alguma coisa aqui ó deixa eu ver o que o maurício belinato falou aqui peraí que passou rápido demais peraí 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 maurício chovei aqui chovei se te acho tá aqui ó estou com 60 anos e é o melhor momento da minha vida continuo estudando e aprendendo parabéns maurício eu falta dois anos para te alcançar ainda mas nós vamos chegar juntos muito longe nós estamos cheios de disposição entendeu que bom querido que bom vamos lá agora eu quero falar para vocês o terceiro ponto o primeiro foi que a gratidão é um processo neural que ela tem a ver com a sua saúde com seus intestinos 11 neurotransmissores que você precisa e tal beleza agora eu deixa eu ver aqui eu não entendi querida por favor peraí ah tá não me esqueça o que de avisar que vai ter isso né tá beleza que vai ter quando começa o novo meu canal eu entendi que é isso bom eu falei o primeiro ponto a primeira razão primeiro motivo pelo qual nada mais será como antes é o processo neural segundo que ela ela gera alegria e prosperidade já expliquei tudo e agora eu quero falar o principal quero falar para você que a gratidão ela é uma fábrica de milagres então ó você que me acompanhou na rota da liberdade eu falei lá Deus não vai fazer um milagre na sua vida ele não vai fazer um milagre na sua vida porque porque ele já fez você e você é um milagre ambulante você é um fazedor ou fazedora de milagres como que eu sei fazer isso olha eu sei de várias formas pelos milagres que eu realizo pelos milagres que eu faço na minha vida e na vida das outras pessoas porque você é um condutor de milagres uma condutora Deus não vai fazer um milagre na sua vida porque o que já fez você você é um milagre você filho e filha dele e não importa o que os religiosos cabeça de ervilha dizem que para você ser filho e filha você tem que isso aquilo não não você é filho e filha e ponto final e quem fala o contrário é ignorante não sabe que tá falando aqueles que lê um versículo já cria um dogma inteiro em cima do negócio fuja desse tipo de pessoas aí são são sepulcros caiados são cegos guiando cegos certo são pessoas nuvem sem chuva outono sem vento você é filho e filha do criador e você foi dotado de poderes fantásticos porque você é filho e filha dele ele não vai fazer um milagre na sua vida você é um milagre e quanto mais milagres você realizar na vida dos outros mais milagres ele vai ajudar você a realizar na sua quando você faz um milagre para os outros você tá fazendo para você mesmo tem uma frase do doutor murdoch que eu amo que diz assim quando você se ocupar das coisas da família de Deus ele se ocupará das coisas da sua família e quem é a família de Deus eu você todo mundo nós somos a grande família humana quando você descobre isso quando você entende pratica isso milagres acontecem o tempo todo na sua vida e não se engane na sua vida sempre uma entre duas coisas vai chover na sua vida milagres ou tragédias certo a única o único antídoto para a tragédia é milagre e você é um milagre você não acredita em mim eu vou te falar algumas coisas ó algumas coisas você quiser saber tudo que faz de você é um milagre você vai lá no vídeo meu e se chama sete caminhos para vencer a depressão e a tristeza no youtube e lá tem o relato completo que eu vou te falar aqui olha se você é ou não é um milagre olha seu pai colocou uma sementinha dentro da sua mãe então um homem uma mulher através de uma um homem sexual seu pai colocou uma sementinha dentro da sua mãe a sementinha da sua mãe chamava-se óvulo e eu não sei se você sabe o óvulo ele é tão pequeno que para encher uma casca de ervilha precisa de dois milhões de óvulos então você imagina o tamanho dele naquele momento quando espermatozoide fecundou o óvulo naquela fração de segundos já estava determinado quem seria você a cor dos seus olhos o seu cabelo a curva da sua testa o formato do seu rosto o formato dos seus dedos o jeito que você ia andar se a sua perna é meio tortinho não se a sua tese ela é mais é qual seria o desenho da sua sobrancelha se seus cílios seriam longos ou não o desenho dos seus lábios estava tudo ali naquela fração de segundos quer saber se você é um milagre não vou continuar dizendo os cientistas pegaram fizeram a seguinte combinação lá nos anos 80 colocaram no computador assim um espermatozoide um óvulo cada um com 23 cromossomos cada cromossomo com centenas de genes eles combinaram e descobriram sabe o quê que com um espermatozoide um óvulo daria para fabricar 30 trilhões de seres humanos e Deus usou tudo isso para fabricar você certo ali você começou a se desenvolver dentro do útero da sua mãe numa bolsa de líquido amniótica você respirou líquido durante nove meses aí você veio a luz quando você veio a luz se você nasceu de parte normal presta atenção a descarga de adrenalina que você sofreu ao nascer ela é três vezes maior do que alguém que tem que toma que passa por um ataque cardíaco então você imagina o processo que é e você veio a luz e você chorou você chorou porque você inspirou pela primeira vez você chegou ao mundo com uma inspiração e chorou e quando você deixar esse mundo você vai deixar com uma expiração então quando você chegou você fez e quando você for embora daqui você fará entende é inspiração e expiração e aí você começou a crescer e aí você veio dotado e você veio crescendo crescendo e você chegou ao ponto que você está hoje ó 200 ó 500 músculos 200 ossos ou contrário não me lembro que eu também não sou enciclopédia ambulante então dane-se ou é 200 de um é 500 tanto faz tô um pouco me lixando inclusive 200 músculos 500 é 500 músculos 200 ossos 16 mil quilômetros de veias artérias e vasos capilares sabia disso 16 mil quilômetros um coração que bate 36 milhões de vezes por ano e ele bombeia todo o seu sangue o seu coração ele bombeia com tanta pressão o seu coração que se alguém fizer um corte na sua carótida o sangue voa a 10 metros de distância ou mais para você ver a pressão que é o negócio a cada seis minutos seus os seus cinco litros de sangue eles percorrem 16 mil quilômetros de veias artérias e vasos capilares passam pelos seus rins que tem dois mil microfiltros cada um o seu sangue é lavado se tiver água dentro do corpo bem entendido senão ele não consegue lavar e vai separando aqueles minerais aqueles aqueles grãozinhos e você fica com pedra no rim pedra na bexiga pedra na vesícula porque você não bebe a água porque você prefere refrigerante 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 aquele pet de oito litros e meio assim vão em casa eu compro um fardo daquele lá depois não sabe o que tem pedra né claro é não tem nem pedra tem gente que tem tijolo dentro né aí você tem dois pulmões que filtram todo o oxigênio são as portinholas da vida são formados por 600 milhões de bolsões de carne cada um você tem um estômago que é uma verdadeira fornalha ele tem oito tipos de ácido lá dentro e ele é revestido de um jeito que o ácido não queima imagina o seu o seu estômago ele literalmente ele assa toda a comida que você come quando você mastiga né porque tem gente que acha que o estômago tem dente gente o estômago não tem dente tá os dentes estão na boca por isso que você mastiga aqui né e você tem narinas você pode sentir cheiro você pode enxergar os seus olhos com menos de três centímetros de diâmetro eles têm 130 milhões de receptores eles são conectados no seu cérebro com mesmo os mesmos olhos que você vê um talinho de grama assim contra o sol aquelas fibrazinhas o mesmo olho você tira seu olho é difícil de 500 andares ou uma montanha ele se ajusta automaticamente preciso falar mais alguma coisa preciso não né seu cérebro então se a gente for falar dele ó não tem nem como falar a respeito né é um negócio fantástico gente fantástico você é um milagre ambulante você não entende isso daí você é um milagre da vida você estar vivo é um milagre o corpo humano é a máquina mais perfeita que existe entendeu seus filhos nasceram assim também e você fica todo encantado que o iphone ele tem um negócio que mede o nível tá e olha você viu esse iphone ele faz até ligação ele faz gente eu acho bonito a tecnologia mas olha quando eu olho o corpo humano eu estudo corpo humano há muitos anos é fantástico gente não tem como a gente não admirar um negócio assim tem Deus é perfeito em tudo e você é filho ou filha dele você tá esperando quem que você tá esperando para começar a viver e fabricar milagres na sua vida você acha que ele vai fazer um milagre para você esqueça ele não vai fazer ele não faz você é um milagre milagre ai Ivan porque que Deus não faz mais milagres igual no antigo testamento e porque que ele não faz milagres mais hoje em dia ai não faz milagre você já viu as plantas crescendo as plantas não crescem todo dia e o sol não nasce todo dia a chuva não cai de vez em quando e não tem estrelas no céu a noite tá as crianças crescem seus cabelos crescem suas unhas crescem quer dizer seus cabelos crescem não foi igual eu se ainda tiver cabelo né seus cabelos crescem suas unhas crescem seu cérebro não para de aprender gente sua pele se renova cada segundo a sua pele a gente fizer um corte nela e se não for um corte muito profundo só com água e sabão e você cobrindo com curativo ele vai se fechar sozinho qual o tecido do mundo que faz isso que se fecha sozinho ai gente como eu gostaria de falar mais coisas que você se você não vê milagre Albert Einstein um cientista que eu admiro demais 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 considerado o maior cientista do século passado sabe que ele disse existem duas maneiras de você ver a vida uma delas é achar que não tem milagres a outra dela é ver tudo como se fosse milagres né é você que escolhe e existem só dois tipos de pessoas que eu preciso dizer existem aqueles que são mestres do próprio destino eles assumem o comando da vida e tem aqueles que eles aceitam o destino que o mundo oferece para eles porque se você não escolher o seu destino o mundo vai escolher por você você não tenha dúvida disso e você vai ter que se contentar com isso e no final da sua vida você vai olhar para trás e aí que que você fez com a vida que Deus te deu que Deus um dia vai perguntar isso meu filho minha filha que que você fez com a vida que eu te dei para viver aí a pessoa diz assim ah eu não sei seu Ivan quais são os planos que Deus tem para mim estou esperando ele me mostrar isso espera mesmo compra uma rede e deita espera porque você vai esperar muitos anos quais são os planos dele para você quais são os seus planos para os seus filhos não é que eles sejam felizes que eles sejam homens e mulheres de bem qual que você acha que os planos de Deus para você quais são que você seja feliz criatura então seja feliz toma posse toma posse do seu destino toma o comando da sua embarcação seja o capitão do seu navio a capitã do seu destino a mestra do seu destino você vai esperar o que mais que que você mais você vai esperar na sua vida tá tudo aí na tua mão é só você reconhecer o que tem e em frente se você não fizer isso por você eu digo para você que ninguém vai fazer deixa eu contar uma história para você você já sabe o quanto que eu gosto de história e essa história é real assim como é real de Og Mandino havia um violinista isso era 1937 ele amava música ele era sozinho não tinha esposa não tinha nada ele estava com 38 anos de idade e você sabe que na Rússia faz aquele inverno que é inverno mesmo né aquele inverno tenebroso e tava no ápice do inverno você sabe que o inverno se você tiver sozinho tiver triste o inverno ele tende a deixar você mais triste e ele tava sem dinheiro nenhum ele não tinha uma esposa nem mesmo uma namorada e ele tinha perdido a inspiração para tocar já fazia muito tempo então ele tava em casa um dia e depois de vários dias trancado em casa por causa do inverno ele tomou a decisão ele ia se matar pegou a arma que ele tinha colocou as balas e falou eu vou dar um tiro na minha cabeça e vai demorar muito para alguém me encontrar porque ninguém se importa comigo e eu já não tenho música não tem mais nada e aí algo doeu no peito dele e ele sentou-se fez uma oração e falou assim senhor eu gostaria tanto de tocar pelo menos uma última música depois eu me mato e aí surgiu uma melodia na cabeça dele e primeiro era só um trechinho e ele então tocou escreveu não sei se você já viu alguém compondo músico compondo a música não vem inteira né a pessoa compõe toca escreve toca de novo aí vai juntando mais um pedaço é assim que se compõe eu tenho vários amigos músicos é assim que eles falam e leio muito sobre isso e ele ficou o dia todo e não percebeu quando chegou o final do dia ele tava com a partitura completa e não era uma música simples era uma sinfonia e ele começou a tocar e aquela melodia entrou penetrou os recôndutos da alma dele e ele começou a chorar copiosamente e ele pensou como que eu pude pensar e por fim a minha vida quando eu tenho tudo isso à minha disposição assim que o dia amanheceu ele procurou os produtores e procurou os maestros e levou e mostrou e aquela música dele aquela sinfonia dele foi muito bem aceita e começou a ser tocado em todos os lugares e em menos de três anos ele estava casado e tinha o seu primeiro filhinho ele descobriu que o que tava acabando com a vida dele não era o inverno exterior era o inverno que estava dentro dele e tudo que ele precisou fazer foi se inundar de gratidão talvez o que esteja faltando na sua vida para você ter o destino que você sempre quis é isso talvez um pouquinho disso entendeu que tal você dá uma olhada para dentro de você mesmo e você ver procurar o que está faltando lá pessoal nós estamos eu estou com uma boa é uma boa quantidade de like não sei porque aqui é o seguinte mostra para mim no streaming arde mostra que duas mil quatrocentos e vinte e sete pessoas assistindo e eu só tô vendo setecentos e noventa e cinco likes pode ser que a minha página está atualizado mas pessoal compara aí o número de likes com o número de gente assistindo se você não deixou seu like ainda deixa aí porque o vídeo chega mais longe outras pessoas vão ver também está minha gratidão gratidão é reciprocidade também tá certo bom pessoal eu quero perguntar para vocês o seguinte ó de tudo que nós vimos hoje agora eu vou olhar o chat o que que mais tocou você o que que mais foi importante para você nessa live vamos lá eu quero ver as escritas de vocês aí por favor o que que mais tocou vocês o que que mais foi importante para você durante aquilo que a gente falou até agora por favor que não acabou ainda não os apressadinhos fiquem aí para vocês eu tenho surpresas para vocês tá tudo oi estou aqui assistindo filhos estou com 22 anos uma prosperidade e riqueza grato pela minha vida atual e por tudo que deus me deu parabéns milagre da vida sobre alimentação cuidar do corpo da saúde física beleza se é grato é a chave da vida ok deixa eu ver o que mais é que leva um pouco tempo para aparecer para mim tudo você é dono do seu destino tudo foi importante a Nancy tá falando gratidão tudo foi maravilhoso a Claudete tudo foi importante todos os conselhos a Alda falou gratidão professor fala dos livros infantis por favor como assim querida falar o que dos livros infantis porque hoje é hora eu já tenho gente eu já tenho três vídeos gravados e editados que vão mexer na estrutura de muita gente eu tô fazendo o canal novo e já vai entrar com três vídeos bombásticos sobre crianças sobre criação sobre uma série de coisas chovei aqui que o meu chefe tá falando pessoal vou pedir duas vou precisar um aviso para vocês minha equipe tá me lembrando aqui eu peço sempre eles me lembrarem veja bem primeira coisa vou pedir a vocês seguinte vocês que estão nos grupos da da Rota da Liberdade tá terminando hoje o circuito de lives mas nós não acabamos ainda setembro tem muita coisa então vou pedir uma coisa para vocês vou dar um conselho não saiam dos grupos onde vocês estão nós temos mais de cento e vinte grupos não saiam porque até o final de setembro eu farei ainda mais lives especialíssimas entrando bastante nos assuntos lendo o comentário de vocês e é pelos grupos que eu convido também eu tô preparando uma aula especial só para quem está nos grupos eu não vou convidar mais ninguém sabe aquela live que eu fiz três dias antes da rota só para quem tava no grupo eu tô preparando uma aula especial que só quem estiver nos grupos vai poder assistir porque porque o que eu prestigio quem me prestigia é assim então não saia dos grupos fique lá nós não vamos ficar mandando coisa para você todo dia até hoje a gente tava mandando várias coisas agora eu prometo nós não vamos ficar enchendo o seu saco nós não fizemos nada até agora para encher o seu saco a gente manda bastante coisa porque a gente quer deixar vocês por dentro mandei presente mandei convite mandei notícia mandei depoimento claro mas o grupo foi criado para isso agora a gente dá uma sossegada deixa você respirar mas nós estamos preparando coisas fantásticas para você então fique no grupo que é tinha outra coisa que eu vou te pedir por favor aos que têm instagram vão lá no post que nós pusemos lá dessa live de hoje vai lá comenta o que você achou e marca cinco amigos seus por favor faça isso porque que aí um monte de gente fica sabendo e as pessoas tem gente que vai te agradecer pelo resto da vida e tem muita gente que não tem essas informações e que não está aqui com a gente hoje então se foi bom para você faça isso também aí lembre de colocar a hashtag rota da liberdade ninguém vai me deter nada vai me deter eu sou livre eu valorizo a liberdade todas aquelas hashtags que a gente criou até aqui tá certo gratidão hashtag gratidão você pode abusar das hashtags tá bom eu sou o dono do meu dia eu sou mestre do meu destino os que são alunos do destino também pode colocar só mestre do destino tanto faz tá bom deixa eu ver se não tem nenhum recado aqui eu acho que não eu acho que eu falei tudo que tava nas minhas anotações também gente eu guardei para vocês uma história especial para gente encerrar essa live hoje uma história que me comove profundamente talvez você já tenha ouvido porque pode ter um vídeo outro no canal que eu acabei contando mas é o tipo da história que se ouve 20 vezes e você não se cansa essa história é real ela está nos livros dos registros da onu organização das nações unidas na antiga iugoslávia havia um casal que lutou durante muito tempo para ter um filho e eles não podiam aí por um milagre eles conseguiram e era o único filho e aí então eles o pai quando nasceu esse filho o pai para ele a coisa mais preciosa era esse menino aí que ele fez ele começou a pegar logo que o menino começou a andar ele andava com menino assim pela mão segurando a mãozinha dele e todos os dias ele se ajoelhava e dizia para o filho filho eu estarei sempre do seu lado não importa que aconteça e o menino foi crescendo e ele falando isso quando o menino tinha 9 anos de idade ele levava o menino para a escola todos os dias então ele chegava na escola ele pegava o menino pela mão andava pelo pelo corredor até a porta da sala de aula aí ele se ajoelhava e dizia filho eu estarei sempre com você e o menino dizia sim pai eu sei e foi assim entre eles durante nove anos no dia o pai levou até lá deixou falou aquilo saiu quando estava metade do caminho para o trabalho teve um terremoto gigantesco avassalador foram poucos segundos poucos minutos mas aquilo durou aquilo derrubou quase a cidade toda quando acabou o terremoto pai primeira coisa ligou para casa falou com a esposa ela disse aqui tá tudo bem foi só um susto ligou para a escola e o telefone não chamava voltou de carro para a escola e o coração dele se arrebentou no peito não havia mais escola havia um monte de escombros e a multidão estava em volta e ele perguntou e o pessoal falou não se salvou ninguém não deu tempo de sair ninguém negócio foi tão forte que veio tudo abaixo ele caiu de joelhos do chão chorando e o que mais doía no coração dele além de ter perdido o único filho o que era mais sagrado para ele era o fato de que ele não cumpriu a promessa dele quando o menino mais precisou ele não estava ali aí brilhou uma luz no cérebro dele e ele então tentou imaginar nos escombros onde era o portão da escola e tendo achado isso ele começou a andar por cima dos destroços no daquilo que seria o corredor que levava para a sala de aula do filho e quando ele chegou perto de onde ele se lembrava que era a sala de aula ele começou a cavar com as mãos tirar os blocos de cimento e ferro e começou a chamar o nome do filho gritando o nome do filho chorando e a multidão viu aquilo e falaram não você não pode ficar aí tá vazando gás isso aí pode explodir ainda pode cair mais e ele não ouvia ele continuava cavando as mãos dele começaram a ficar esfoladas e eles falava ele cantava e gritava o nome do filho perdão e aí chegaram os bombeiros e tentaram tirar ele lá e ele não porque eu tenho que ficar e de repente de tanto ele chamar o nome do filho ele ouve a voz do filho do meio dos escombros abre um pequeno buraco e fala com o filho tá tudo bem aí o filho diz sim estamos aqui eu vários coleguinhas e a professora nós estávamos perto de uma coluna quando o teto caiu nós estamos aqui tá escuro ele está com medo mas eu não estou com medo porque eu falei para eles vocês conhecem meu pai meu pai prometeu que estaria aqui e ele ele sempre cumpre as promessas dele vocês podem ficar tranquilo então eles estavam com medo mas eu estava confortando e o pai dele então os bombeiros vieram começaram a abrir calçar e abrir o buraco e quando foi a hora do pessoal sair o menino quis ficar por último quando o pai dele perguntou porque ele falou porque eles estavam com medo e eu não e eles não tinham você aí fora mas eu sabia que não importava quanto tempo demorasse para sair você estaria aí sabe por que eu conto isso para você porque há uma promessa eu não sei se você acredita no deus vivo no criador de todas as coisas do senhor dos exércitos no onipotente no deus poderoso o único deus vivo que existe né se você acredita nisso já sabe está careca de saber que eu acredito então sabe por que que eu gosto de contar essa história porque há uma promessa entende e essa promessa é e eu estarei com você até o fim dos seus dias e todos os dias eu renovo a minha fé nessa promessa e todos os dias eu já falei para vocês essa semana numa das lives todos os dias quando eu acordo eu digo para ele senhor muito obrigado eu estou aqui de novo senhor renovou meu contrato obrigado 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 por eu fazer parte desse espetáculo grandioso que é o mundo que o senhor criou para mim o senhor criou o céu para mim o senhor pôs as estrelas para mim quando eu olho lá eu ouço uma voz Ivan eu fiz isso para você para os seus olhos somente para os seus olhos olha o que eu criei para você e aí eu falo senhor obrigado pela minha família pela minha esposa maravilhosa pelos meus filhos pelos meus netos obrigado senhor por todas as pessoas que acompanham meu trabalho abençoa todos eles senhor senhor conhece cada um a visita a casa deles a família deles ajudas que estão sofrendo permita que os meus vídeos possam levar uma mensagem para essas pessoas que possa tocar a vida delas e eu nunca me levante sem dizer para eles senhor tu és o meu rei tu és o meu Deus tu és eu quero ser seu servo eu quero te adorar por todos os meus dias e eu estarei sempre com o senhor dou minha vida pelo senhor no momento que o senhor me pedir e eu serei assim até o fim dos meus dias e sabe o que que eu ouço no meu coração Ivan eu prometi e eu não sou homem para que minta eu estarei com você até o fim dos seus dias eu sinto ele comigo dia a dia passo a passo quanto mais grato eu sou mas eu sinto a presença dele eu o vejo nos meus filhos no sorriso da minha filha eu os vejo nos meus pais que são velhinhos eu os vejo em vocês né nessa coisa de vocês estarem sempre comigo e nas mensagens que eu recebo isso é maravilhoso gente entende ter crianças como o bernardo que acompanha meu trabalho ontem a mãe dele me manda uma foto menina de sete anos lendo meu livro eu chorei na hora eu não consigo me conter o meu coração ele se derrete com facilidade entende ter uma criança com uma sulanita de quatro anos de idade que manda áudios para mim e falando comigo com aquela alegria com aquela coisa você entende você percebe o quanto que a gente fica feliz com isso o que que tá faltando para você ser grato ou grata fala para mim o que que tá faltando para você ser uma fábrica de milagres começando pela sua própria vida talvez esteja faltando ser um milagre da vida dos outros também orar pelas pessoas fazer o bem a elas perdoar os que te magoaram é parar de julgar os outros tem uma série de coisas que você pode fazer não é então queridos eu vou sempre como sempre faço dou os parabéns para vocês tá pelas pessoas que vocês são eu oro pela vida de vocês dos seus amados todos os dias mesmo que vocês não acreditem nisso não tem problema Deus sabe o que eu faço o que eu deixo de fazer eu oro todos os dias e na minha fé eu acredito que ele visita a casa de vocês quando eu oro quando eu peço proteção para vocês e ele tem milagres guardados entende às vezes é só questão de você se abrir para poder receber todo dia derruba lembra que eu falei do que eu faço todo dia começa a fazer isso para você ver mesmo que você ache que alguém vai te achar louco não tem problema só de você tá vivo você já é louco está vivo nesse mundo abre os seus braços assim de manhã diga senhor todos os dias eu derrama um monte de coisas tem um monte de gente que não quer eu quero senhor derrama pra mim aqui tudo que eles não querem você vai ver o que começa a acontecer na sua vida agora não basta fazer isso e manter o coração sujo junto de tudo que eu falei para você eu te dei três motivos pelos quais nada mais será como antes e se você quiser que não seja como antes mesmo aproveita hoje até vinte e três e cinquenta e nove vem comigo sobe o nível vem viver pertinho de mim eu vou fazer umas entregas aí dentro desse curso que você vai ficar de queixo caído tá gente muito 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 obrigado tá que vocês durmam bem com anjos dentro da casa de vocês protegendo que vocês têm uma noite fantástica que vocês sonhem com coisas maravilhosas e que ao acordar amanhã vocês estejam com o peito cheio de alegria o coração transbordante de alegria vocês têm muitos milagres já no dia de amanhã para que vocês possam sorrir ficar gratos cada vez mais acima de tudo eu desejo para vocês longos dias belas noites toda felicidade do mundo toda imagina toda felicidade do mundo é o que eu desejo para vocês para as pessoas que te amam são amadas por vocês muito obrigado um beijo imenso para vocês obrigado por tudo fica aí nos grupos a gente se vê antes que você pode imaginar eu tenho surpresas maravilhosas guardado para vocês tchau tchau Tchau